Tem uma pessoa que vai passar esse vídeo, mas você que ficou, é porque é com você que Deus quer falar. Essa revelação não era pra essa pessoa que passou esse vídeo, mas é pra você. Deus viu a fé do seu coração, em nome de Jesus. E no dia de hoje ele decidiu te honrar. Creia, é pela sua fé. Deixa seu nome nas orações e deixa o seu coraçãozinho, porque Deus tem algo grande pra te dizer. Em nome de Jesus, olha o que Deus manda te dizer. Eu vi a sua fé, eu vi seu coração e eu decidi te honrar, porque eu sei que você tem pedido a mim pra eu mudar a sua vida. E você sabe disso. Você, nem mesmo no templo religioso tem ido, mas eu tenho visto que você me adora no seu coração. O seu coração tá recheado de mim, somente Deus. Assim manda te dizer o Senhor, se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Deus decidiu agir na sua história, na sua vida, em tudo aquilo que compõe o seu ser. E é tudo aquilo que é seu. Você entende isso? Deus vai tocar em toda a sua área física, em toda a área sua espiritual e tudo que você tem. Deus vai te abençoar muito como abençoou Abraão. Porque você creu no mesmo Deus de Abraão, Jesus Cristo que tá vivo, reina e fala poderosamente. Então receba, é a partir de hoje, guarda essa data. Deixa seu nome nas orações, siga esse vídeo, porque eu junto com você vou orar. E essa palavra vai se cumprir na sua vida.